Sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a nosso segundo Geek & Play aqui, continuando a nossa saga no Rondle of Blood, esse que é um dos melhores Castevans e já comecei tomando dano. Pessoal, hoje mais duas fases aqui, desse game épico, deixa eu dar uma ajustadinha no som que eu fico um pouco inseguro do som bloqueado, então vamos lá, hoje são mais duas fases, hoje pessoal, muito provavelmente eu vá morrer bastante, porque eu já passei para essas fases mais cedo e elas não são fáceis não, é bem dose. Só que vocês vão relembrar muito o personagem aí, opa, dava ter passado sem aquela, muitos personagens que vocês já viram no Simpath the Night. Inclusive essas caveiras, elas tem em outros Castevanias, mas ficou muito marcado para mim no Simpath the Night. Aqui a gente vai encontrar um coração grande, que nesse jogo eles dão um valor grande para esses corações. E lá no final, a gente vai achar um frango. Cara, eu acho essas armaduras aqui bem despeitáveis. Vamos lá. Aqui eu consigo matar o de cima, e agora no de baixo aqui fica mais fácil. Eu vou baixar mais um pouquinho só, pessoal, que eu estou bem inseguro com relação ao som e parece que eu tomei dano ali. Não tomei dano não. Opa! Travadinha básica ali para dar aquela assustada. E um frango, um wall chicken. Umas caveirinhas brincando ali de pula-pula. Vamos tentar ignorá-las o máximo que a gente puder. Quanto mais rápido, melhor. Eu acho que aquela cruz ali tem alguma coisa, que dá para você subir naquele altar ali, mas eu não entendi bem o que que é. E como eu não estou atrás de caminhos secretos, eu vou só seguir. Agora aqui vai aparecer o bicho que eu mais odeio em Castlevania. Flea Man. Que são os homens puga. Que são esses merdinhas aqui, ó. Eles pulam exatamente onde você está. Eu acho que eu odeio mais eles do que Medusa. Mas pelo menos eu peguei o melhor item aqui do jogo. Que é essa bíblia aqui, ó. A arma certa dos Flea Man. E agora vai ver o segundo bicho que eu mais odeio. Medusa. Ah, caramba. Ela está passando dentro da bíblia. Eu acho que é uma bíblia ou um livro sagrado. Não sei. Eu sei que se cair aqui, ó. Dá um outro caminho. Mas eu não quero fazer o outro caminho. Eu quero fazer esse. E aqui tem um segredinho, inclusive, ó. É tipo um sub-boss daqui, ó. Se você ficar fazendo o sino bater... Ele vai te dar alguns itens. E o último item que libera... É um frango. O segundo item foi um Flea Man. Outro Flea Man. E eu quero o meu frango. Um coraçãozinho. E o meu frango. Quero ir ao meu frango. Ah, caramba. Quer ver eu morrendo? Ah, morri. Morri por ambição. Morte desnecessária do caramba. Mas era pra ter caído um frango ali, sim. Ai, que desgosto. Que desgosto. Flea Man. Que bicho entojado, cara. Que bicho entojado. Olha aí. É um homem formiguinha. É um homem pulga, né? Na verdade. E eu duro que a vida aqui também já tá zicada ao extremo. E eu já caí onde eu não queria cair. Porque agora eu vou dar um puta voltão, se eu não me engano. É a menina Milena mandando mensagem. Se ela mandar outra mensagem, eu pauso. Vejo o que ela quer e volto. Nossa, cara. Eu não queria ter caído aqui. Olha o voltão que eu vou dar. Aqui tá cheio desses bichos aqui, ó. Desses esqueletos tacador de coisa. E tem ainda... É, menina Milena. Eu falei que ia cortar o vídeo, mas... Eu acho que ela tá falando o negócio de trocar jogo. Então, eu não creio que ela vai mandar mensagem nos próximos minutos. Menina Milena, desculpa. Depois eu respondo você. Até porque eu vou morrer aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Beleza. É, isso aqui gasta três corações. Nossa, cara. Aqui é um caminho chato pra caramba. Ah, pelo menos eu achei uma comida. Esses insetinhos aqui, ó. Eles vão drenando vida, cara. Eu vou morrer. Pior que eu não queria ter perdido life, cara. Porque... Duas vidas pro filiamento. Pro feda a mãe do filiamento. Eu não queria que o vídeo ficasse longo. Aqui. Agora vai ser mais rápido que o machado. O machado consome um coraçãozinho só. Ao contrário do livro que consome três. Essa parte do machado é o melhor item que você tá usando. Beleza. Vamos lá. Um. Dois machados. Tomei mais dano. Muito provavelmente eu vou ter que repetir essa fase, viu? Por bobeira. Água benta não. Ah, não. Água benta. Por causa do filiamento. Vamos lá, filiamento. Morre aí. Vamos deixar esses insetos aqui. Eu gosto desses homens de armadura. Apesar de eu passar muita raiva com eles. Eu gosto bastante deles. Eles não é um bicho que me frustra tanto quanto um flea-man, por exemplo. Pula, pula. Não tome danos. E agora eu acho que eu vou chegar onde tá o boss. Isso. Aqui é onde eu vou coletar alguns itens, né? Pra poder enfrentar o boss que já tá na sala da frente. Inclusive eu peguei a cruz ali. Não sei se vocês viram. Que, na minha opinião, é a melhor sub-weapon desse jogo. Chega a ser melhor que a... Que a bíblia lá. Essa daqui, ó. Quem já jogou Simplify of the Night vai reconhecer bem ali o... O boss, né? Pessoal, eu vou só fazer um save state assim que eu entrar. Porque... Esse boss é carrasco, viu? Beleza. Save state feito. Aqui não tem muito segredo. Você só tem que não dar muito espaço pra ele. Mas até conseguir fazer isso eu vou morrer algumas vezes. Ele dá um espirrão. Opa! Tem que tomar cuidado com o espirrão dele. E com isso daqui, ó. Pulou, pulou. Cai aqui, ó. E bate nele. Cuidado. Mesma coisa, caiu, bate. E toma cuidado. Isso, espirrão, ó. Isso daí é o que causa mais dano. Morri. Morri, mas foi porque eu panguei. Vamos lá. Life cheia. Vamos pegar a cruz. Tem um esqueleto aqui, ó. Que eu não sei porque que faz isso nele. Não sei se influencia algo. Já peguei ali o... Wall Chicken, né? O frango na parede. E agora vamos enfrentar essa bailarina aqui, ó. Eu falo bailarina porque fica batendo os pezinhos. E esse boss, pessoal, vocês já enfrentaram ele no Symphony, né? Se eu não me engano, esse Minotauro. Na verdade, qualquer Cassi Levânia tem Minotauro. Olha, tomei um dano desnecessário. Desnecessário. Vou tomar outro. Outro. Ah, cara. Aí, ó. Tomei petrifique. Eu só tenho que tomar cuidado com essas chifradas loucas dele aqui, ó. Pula. Isso. Vamos. Nossa, cara. Eu já tô tomando dano. Matei, matei, matei. Matei de segunda. Não vou precisar nem dar load stage. Esse Shoryukenzinho que ele dá ali, cara, é uma técnica do Richard. Ele é famoso por causa disso. Meu Deus. Inclusive, nesse jogo, eu acho que tem como liberar essas técnicas. Pego o Orbs. E a primeira fase passada. Stage Clear. Então, ritual padrão, porque eu sei que o meu celular buga pra caramba. Agora, eu vou pausar o jogo no estágio 4 e salvar. Vou fazer um save state, porque eu sei que ele vai dar bug. E eu vou parar o vídeo e continuar uns segundinhos depois. Continuando aí. Agora, esse vídeo vai acabar passando um pouco do padrão que eu queria dos 15 minutos, né? Vai acabar indo pra uma meia hora, mais ou menos. Infelizmente. Vocês veem aquelas caveiras vermelhas ali, né? Elas não morrem. Você só desmaia elas. É mais ou menos igual aquelas tartarugas que tem no Mario. Aquelas esqueletinhas. A diferença é que ele aqui levanta muito rápido. Caveirinha da hora, mas... Sinto muito. Mais folheamento. Só pra deixar a coisa mais odiosa, né? E agora... Essas hélices estranhas aqui. Pula. Filiamento ali, moscando. Ah, é. Aqui tem umas armadilhas. Pelo menos não é instant kill. Vamos. Esses daqui também não são instant kill, não, viu? Esses daqui você pode tomar o dano. Vai causar um dano entojado. Ó, um franguinho. Hum. Nossa, eu achei que ele ia passar por cima. E mais uns dinheirinhos. Agora tem um bicho enjoado aqui, cara. Que esse bicho eu não lembrava dele. Que é essa caveirinha que fica perseguindo. Pode parecer inofensivo, mas eles vão se acumulando. Então mesmo se você já passou por eles... Dá um jeito de voltar e matar. Pra evitar passar raiva. Com exceção é esse daqui, ó. Que tem esse item que mata tudo que tá na tela. Menos a caveira vermelha. Hum. Aqui é outra parte entojada pra caramba. E odiosa também. Porque além de ter essas bolas que fica... Enchendo o saco. Elas vêm guiadas por filiamento. Olha lá os passinhos de dança dele, cara. Tomei dano. Eu creio que essa daqui seja uma das partes mais difíceis dessa fase. Difícil no sentido de chato. Olha lá. Se você se precipita um pouquinho, você toma dano. Beleza. Já matei o filiamento antes. Olha lá. Não dá um risco. Não toma dano. O segredo é matar o filiamento antes. Ele tá vindo. Já mata ele. Já sobe e já sobe. Olha. Ali pra direita tem um caminho secreto. Só que eu não consegui descobrir o que que acontece naquele caminho. Eu fui pra lá. E não achei nada de diferente. Beleza. Agora sem 3G. Eu vou ter que derrotar esse olho o quanto antes. Pra eu poder matar esse cara aqui, ó. Olha. 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 Que dá essa corridinha malandra. Peguei a cruz. Beleza. Com a cruz ficou um pouco mais fácil. E agora não tem aquele cara tacando. Nem as notificações. Não é que eu vou perder outra life? Beleza. É embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima. Aí. Deu certo. Daqui a pouquinho eu vou ter que fazer um save state. Se não. Esse vermelhinho. É a primeira vez que eu vejo ele. Aqui eu vou fazer um save state, pessoal. Porque. Senão eu vou acabar morrendo muito. Essa parte aqui é muito enjoadinha. Tem que ficar batendo nisso daqui, ó. Até entortar ao ponto de não bater em você. O que não foi, aconteceu agora. Aqui a cruz é crucial. E aqui tem mais um segredinho também. Tem dois caminhos. Tem aquele que sobe. E tem esse daqui. Esse daqui é muito mais cheio de bichos, né? Então. Save state. Olho. Olho. E agora tem mais um vermelhinho, se eu não me engano. Depois um filiamento. Os vermelhinhos são mais chatos, porque eles não ficam atacando. Eles já ficam passando um lado para o outro direto. Aqui, ó. Aí, mais um passado. Vamos tentar dar um cabo nele rápido Não foi possível Beleza, agora tem fliamens Beleza, deixei o cara aqui pra trás E agora eu estou encaminhando pro boss dessa fase No boss dessa fase eu acho que a cruz é o mais indicado Na verdade eu vou morrer né, porque é um boss dificinho O boss é essa cara e essa moça que está aqui sentada Você enfrenta os dois ao mesmo tempo E você bate só na caveira E se essa moça te pegar Ela te lasca um beijo E você perde life e itens Tipo, e coração Aí ó, se tivesse um pouquinho mais de vida eu tinha passado de primeira Ah, vai dar pra passar É, eu nem vou me preocupar muito com o item que eu vou levar Porque não adianta nada É, eu vou me posicionar num lugar aqui que eu vou tomar o menos de danos possível Tem que causar o máximo de dano enquanto ela está perto E evitar essas bolas de fogo aqui E evitar também descer lá Sem muito segredo Obviamente você descobre que não tem muito segredo Depois dá Trigésima nona, vigésima Tentativa Isso Solta, solta Solta, solta Isso é o que acontece quando você Deixa a personagem de baixo te pegar E a de baixo E a de baixo que por sinal É a boss verdadeira Vocês vão ver que ela transforma Aí ó Beleza, morreu Agora A de baixo se transforma E agora você pode causar dano nela Mas ela não faz muito além disso daqui não Eu acho que é só making fate Então Estamos finalizando aí Depois de muito sufoco Essa parte Pessoal, desculpa se eu estou falando um pouco mais baixo É que esse vídeo eu estou gravando bem à noite Assim E os meus pais já estão dormindo Então Espero vocês amanhã Nas fases 5 e 6 E depois na sexta Na quinta A gente fecha com as 7 horas Deixa eu pausar aqui E deixa a sua sugestão aí Se vocês querem ver mais vídeos desse naipe aqui De especial assim Pessoal, muito obrigado Boa noite Até mais Obrigadão mesmo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL